Por que rimar a minha fogueira e destruir a companheira? Por que sangrar o meu amor assim? Não existirá a vida inteira para esconder meu coração Mas breve que o tempo passa, vem e dá-lo no meu perdão Por que temer a minha fogueira? Não existirá a vida inteira para rodar meu coração Cada vez é a primeira, tudo bem será jantar Deixa eu cantar aquela história Ai, o amor Deus é eu Penado A liberdade está Também na dor Eu vivo a vida, a vida inteira A descobrir o que é o amor Leve e buça O sol A me queimar Não penso ter a vida inteira Para guiar meu coração Sei que a vida é passageira E o amor E o amor Que eu tenho Quero ofertar A minha outra face A dor Amor Mas deixa eu sonhar Com a tua outra face Amor Tem que ter a vida E o amor Teo Teo E o amor Eu prefiro Não 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 Maori Amor Obrigado.